Bom Jesus da Lapa em que mês que você foi nascido No ventre da Virgem Maria um mês ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou escondido Ele andou, bom Jesus da Lapa em que mês que você foi nascido No ventre da Virgem Maria dois meses ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou escondido Bom Jesus da Lapa em que mês que você foi nascido No ventre da Virgem Maria três meses ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou, ele andou escondido Ele andou Bom Jesus da Lapa em que mês que você foi nascido No ventre da Virgem Maria dois meses ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou, ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou, ele andou escondido Ele andou Bom Jesus da Lapa em que mês que você foi nascido No ventre da Virgem Maria cinco meses ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou Ele andou, ele andou, ele andou Ele andou escondido, ele andou Bom Jesus da Lapa, em que mês que você foi nascido No ventre da Virgem Maria há seis meses Ele andou escondido Ele andou, ele andou, ele andou escondido Ele andou Bom Jesus da Lapa, em que mês que você foi nascido No ventre da Virgem Maria há sete meses Ele andou escondido Ele andou, ele andou Ele andou escondido, ele andou Bom Jesus da Lapa, em que mês que você foi nascido No ventre da Virgem Maria há seis meses Ele andou escondido Ele andou, ele andou Ele andou escondido, ele andou Ele andou, ele andou, ele andou Ele andou escondido, ele andou Bom Jesus da Lapa, em que mês que você foi nascido No ventre da Virgem Maria há nove meses Ele andou escondido Ele andou, ele andou Ele andou, ele andou escondido, ele andou Ele andou, ele andou Ele andou escondido, ele andou Saiu, pulou pro outro canto Não, tá gravando Ah, tá Aí Mandei Mas já terminou? Já Como você foi nascida? Então, nós vamos Denou Eu não sou vôde Melhor Jesus dos fil here Eu vou te dar Eu vou te dar